Música Nunca me foi, nunca me disse Oh, 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 oh Só mais com Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo que você tem a mudar Deixa eu me ver já aqui Abre as horas, agora Me deixar pra mais que você me esqueça Oh, 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 oh O que você está fazendo? Você não pode me ajudar Você não pode me ajudar Eu estou fazendo Eu estou fazendo Amém.